O local do desmoronamento é de difícil acesso e por causa disso muitas pessoas não estão conseguindo se comunicar com os familiares. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Lúcio André, porque os familiares não conseguem falar com os parentes, mas Lúcio, os familiares têm algum meio de conseguir informações sobre tudo que está ocorrendo por aí? Boa noite. Boa noite escola, boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias Noites. Pois é, hoje à tarde o governo do estado disponibilizou dois números, viu? Para que as pessoas possam fazer contato e obter mais informações, inclusive passar algumas características. Esse telefone, um deles, é do centro de controle, então, para você ter uma ideia, integrado o número que aparece agora na sua tela e o outro também, que seria o número da polícia científica. Assim os familiares podem fazer esse contato, porque até agora, como o Eric Mota disse, aqui no RIC Notícias, dois corpos foram encontrados. O que foi encontrado ontem à noite, por exemplo, até agora, não foi identificado, não foi divulgado, se trata-se de um homem ou de uma mulher. Já o corpo encontrado hoje, no início da tarde, seria um homem, possivelmente um caminhoneiro, o corpo estava próximo ao caminhão que estava tombado no meio da pista, por conta do deslizamento de ontem à noite. E esse homem teria algumas características, como um dos dedos da mão, parcialmente amputado, e também um amargo, uma ciclatriz na panturrilha esquerda. O trabalho do corpo de bombeiros e resgate terminou hoje à tarde, por volta das 5h30, e deve voltar somente amanhã, a partir das 6h. Claro que, se o tempo continuar nessas condições adversas e muita chuva, fica muito complicado para que os bombeiros possam avançar e chegar até esse local, ali da ceia da 376, exatamente no quilômetro 669, onde ocorreu o deslizamento, que eles possam chegar até lá e saber ao certo quantos veículos estão soterrados. De acordo com o coronel, que é o responsável pela operação, inclusive, alguns veículos podem ter sido arremessados, empurrados, para dentro da água. Então, tem todas essas possibilidades. O que se sabe até agora, a escola, é que são seis caminhões que estão lá, ainda debaixo da lama ou parcialmente encobertos, e pelo menos outros quatro automóveis. Escola.